Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou aqui novamente na Shop Store pra mostrar pra vocês os iPhones Swap. Você que acompanha o meu canal, que vem para o Paraguai e deseja comprar iPhone por um preço menor, acompanha esse vídeo, já salva essa dica aí. Eu vou lá pra rua, tô aqui dentro da loja, tá bem movimentado, sempre é muito movimentado aqui. Eu vou lá pra rua agora pra mostrar pra vocês como é fácil chegar aqui na Shop Store, tá? Bem fácil mesmo, ó, sair de dentro da loja, tô indo pra rua, tá movimentadíssimo esse Paraguai hoje. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó, eu tô aqui bem de frente, ó, com o Shopping Barcelona. Ali pro ladinho tem Cell Shopping, tem esse banner grande aqui da loja Tcheloco, ó. A entrada fica logo aqui abaixo, tá? Eu vou filmar também, eu tô no meio da rua, gente. Vou filmar certinho a fachada da loja também, pra você se localizar. A loja Shop Store fica dentro da galeria G-Buy Center, ó, essa é a fachada da loja. São duas lojas, uma aqui e a outra logo ali na frente também, tá? E a Rita tá ali dentro já separando umas peças pra gente mostrar pra vocês também. Tanto você consegue comprar aqui os iPhones Swap, que são os iPhones de vitrine, quanto também os produtos com caixa fechada, tá? E tem várias outras opções em eletrônicos aqui também, tá? Os relógios inteligentes, Alexa, ó. Os consoles, olha que legal esse, do Nintendo Switch. Xbox One. Tá um pouco de reflexo, gente, porque eu tô filmando aqui na vitrine, ó. PS5, o Davi me intimou, falou que eu já posso comprar, que agora abaixou o preço. Drones também, ó. A melhor marca de drone é a marca DJI. Aqui vocês encontram muitas opções, ó. Vamos lá então, gente. A Rita separou aqui os modelinhos que tem disponível hoje. Rita, dá um tchauzinho. Olá, Rita. Olá, gente. A Rita, então, ela vai me falar os modelinhos que tem disponível agora aqui na loja, né? O que que temos, Rita? Hoje nós vamos ter um 8 Plus, 11, 256 GB, XS Max, 11 Pro Max, 12, XS. Também o XS Max no preto e no branco. Temos também a novidade, 13 Verde, esse mesmo. Ah, verdade. Mas esse é Swap, não? Não. Esse é... Mas já tem Swap, mas não no verde. Tá. No azul, branco e preto, sim. É que o verde agora é lançamento, né? Aí vamos tendo aqui, né? Os lacrados também que a gente trabalha. E aí, gente, vamos explicar, né? As dúvidas, né? Gente, iPhone Swap, no último vídeo, as pessoas me cobraram, dizendo que não existe iPhone Swap, que é iPhone usado e não sei o quê. Só que assim, gente, tem o iPhone usado e tem também o Swap. Esses aqui são iPhone Swap, que são vitrine. São vitrine. Vitrine. É assim, vou te explicar certo. Swap tem o grado A, grado B, grado C e o grado A+. Os que a gente importa são A+. Por quê? O A+, por exemplo, tá lá na época, na exposição. Os clientes entram lá, mexem no aparelho. A bateria tá 85, 90, 98. A gente não mexe. Eu vendo eles com a bateria original. Se a bateria já tá mais, se não segura, é trocado a bateria na Apple. Não é que eu troco a bateria. São baterias originais. E qualquer peça dele que for trocada, é trocado na Apple. Não é que eu trago no Paraguai e a gente troca, tá, Gisela? Deixa bem claro isso pros seus seguidores. Tá. Mas aqui também o A. Esse é o A+. Esse é o A+. Depois tem o grado B. E é assim, você tem um celular, você vem na minha loja e quer adquirir um celular. Certo? Eu vou pegar o seu celular iPhone, eu tô te falando. Sim. O seu iPhone, ele tá com a bateria ruim, com a tela trincada. Esses eu vou mandar trocar aqui. Daí eu mando trocar e ele entra como grado B. Aí você fala pro cliente, quando o cliente chega, ele... Claro, quando ele compra, eu ofereço o que ele quer. Ah, tá. Porque aí o valor varia daí também, né? E tem mais um, ainda? Um grado C. Que é o quê? Que é o quê? Se não. Ah, é, porque esses aqui, esses aqui, gente, eles, eles vêm fora da caixa. Só que eles, eles não tem marca nenhuma de uso, tá? E a maioria vem bateria 100%. É. Preços. Tá. Vamos falar preços. Quanto tá o câmbio hoje aqui? 5,05. Que a gente sempre fala, né, na cotação do câmbio do dia em que eu estou gravando o vídeo. Então hoje, aqui na Shop Store, tá 5,05, tá? Então, o que que a gente tem de preço aqui? Olha, 11 para o Max, tá bom? Então, esse é de, dizer, 64 gigas. Você vai tá pagando nele, Ju, vou te passar o preço top pra vir fechar com o Shop Store. Estão enviando pro Brasil a quantidade também? Muito. Então, a partir de, a partir de 10? 10, é, peças? Porque tem 2,5 aparelhos, eu já tô enviando, tá? Então, gente, aí eles também estão enviando pro Brasil, né? Se você deseja comprar e revender. 12 para o Max. Esse, gente. Em 64 gigas, você tá pagando 680 dólares hoje. No câmbio de hoje. É, vamos falar em reais. 680 dólares, no câmbio de hoje. 3.400 reais. 3.400 reais, tá? O que mais que nós temos aqui que a gente pode falar o valor? 12, também, 650 dólares. X, 256, tá muito bom o preço. 3.400 dólares, 350 dólares. XS Max, 480 dólares. 8 Plus, 295 dólares. 11, 256 gigas. 600 dólares, e o XS Max, que a gente já te deu o preço. Ah, é verdade. Esse aqui, ó. Está bem movimentado aqui na loja, como eu falei pra vocês. Eu vou deixar na edição os valores certinho lá na edição. Lembrando que valores são com a cotação do câmbio do dia em que eu gravo o vídeo, tá? Esses valores alteram, tá? Ou não. Vai estar aqui abaixo no box de informação os contatos aqui da Shop Store e também o telefone. O telefone é o contato, né? O telefone e o Instagram. A partir de 10 peças, então, eles enviam para o Brasil. E vamos falar um pouquinho também sobre a garantia, tá? Garantia Shop Store, tá? Qualquer produto que você compra pode ser que venha ter algum problema, né? Pode ser que venha dar algum defeito em qualquer lugar do planeta Terra, tá? A garantia aqui da loja, acabei de falar com o Rayan aqui, ele estava me explicando como funciona. Digamos que você more longe, você comprou o celular e o celular apresentou algum tipo de defeito. O que você vai fazer? Você vai levar ou você traz de volta aqui na loja, mas se você não puder trazer de volta, você vai levar na sua cidade, você vai fazer um orçamento e aí vai passar para a loja. Se o valor for o mesmo que você pagaria aqui no Paraguai, então eles vão enviar para você o valor e aí você vai fazer lá a manutenção que precisar no celular. caso seja um valor muito alto, porque aí vai depender de cada região. Vamos dar um exemplo do que talvez poderia trocar? Alguma peça? Uma bateria, por exemplo. Uma bateria, por exemplo, então. Vamos falar da bateria. Digamos que, sei lá, zerou a bateria. Aí você vai passar, então, o valor que seria essa bateria na sua cidade. Se não bater com o valor daqui, eles vão mandar a bateria para você substituir, tá? Então, assim que está funcionando a garantia aqui da Shop Store. É isso, Rita? Isso, meu. Exatamente isso. Mais alguma coisa? É, acho que é isso, né, gente? Não vamos... Não vamos encher a linguiça, vamos ser bem objetivos, como eu costumo ser nos meus vídeos, né? E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui e convido você a continuar ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos.